Eu vou chorar se eu te perder Não aguento mais é tanta saudade longe de você Eu vou chorar, quero te ver Volta pros meus braços, meu amor, não quero mais sofrer Há muito tempo que eu não sei o que é amar alguém assim Você chegou, me conquistou, aos poucos foi me deixando aqui Mal acostumado com seu amor, apaixonado hoje estou Agora vem me dizendo adeus que o nosso caso acabou Eu vou chorar se eu te perder Não aguento mais é tanta saudade longe de você Eu vou chorar, quero te ver Volta pros meus braços, meu amor, não quero mais sofrer Não faz assim comigo não Desse jeito machuca o meu coração Quero te amar com você ficar E viver essa grande paixão Eu vou chorar se eu te perder Não aguento mais é tanta saudade longe de você Eu vou chorar se eu te perder Não aguento mais é tanta saudade longe de você Eu vou chorar, quero te ver Volta pros meus braços, meu amor, não quero mais sofrer Eu vou chorar se eu te perder Eu vou chorar se eu te perder Eu vou chorar se eu te perder